individualismo a quem diga que nasceu só e quer morrer só já está errado dizer que nasceu só ele não nasceu de cachoeira nasceu de uma mãe então não veio ao mundo só por isso todo ser humano necessita de gente para tudo inclusive para convivência é bem verdade que não é nada fácil conviver a dois três dez numa mesma casa mas viver sozinho toda a vida também é muito difícil você não tem necessidade de viver só mas tem urgência em viver em grupo em bando no coletivo por isso a necessidade da escola do grupo de amigos futebol da igreja grupos de jovens etc no paraíso deus fez um homem feliz com o passar dos dias ele percebeu que o homem estava em solidão e fez uma auxiliar uma companheira toda pessoa neste mundo necessita de gente mesmo que seja difícil a convivência ninguém é uma ilha isolada para tocar a vida em solidão um dos conflitos da atualidade é o problema da solidão procure se enturmar busque meios sociais saudáveis está sobrando individualismo e e faltando calor coletivo